Ok pessoal, hoje a gente vai começar uma vídeo aula na prática Hoje eu vou estar ensinando a vocês como instalar um blocador no carro A ser detalhado, logicamente que eu vou instalar um carro no modelo Fiat Só que os fundamentos são iguais para outros carros, entendeu? Então eu vou mostrar os equipamentos que eu vou usar para instalar o blocador E como que eu faço para poder estar instalando ele, entendeu? Então aprenda aí como que dá para você estar fazendo, beleza? Então pessoal, basicamente o que a gente precisa é, obviamente, um bloqueador Eu uso o descascador de fio ou alicate-corte Se você não tiver o descascador, usa só alicate-corte Aí eu vou usar ou esse teste ou o multímetro, vocês podem estar escolhendo É igual eu expliquei para você nos outros vídeos, a opção Vocês podem usar ou pode usar aquela caneta de polaridade Que também vende pronta no mercado livre, é baratinho Mas eu sempre faço meus testes, porque aquelas canetas não duram muito Esses testes aqui dão um problema, eles trocam a lâmpada, trocam o terminal Então é mais fácil Então basicamente é isso, a fita isolante, alicate de corte, o teste e o bloqueador Isso daqui você usa se vocês quiserem, entendeu? Então eu vou estar mostrando aí para vocês como que eu começo para poder estar instalando o bloqueador Pessoal, basicamente o que vem no bloqueador é uma central Uma centralzinha, não importa a marca, vai vir uma central Vai vir o manual do instalador Gente, se você não tiver conhecimento zero Estude primeiro, pesquisa, tenta entender os procedimentos básicos Para depois você começar a instalação Quem olha um chicote de bloqueador desse aqui Fica, fala, nossa, quanto fio Nossa, é muito fio para ligar Mas não é, é muito simples, entendeu? Se vocês não assistiram o meu outro vídeo Da videoaula Volta lá, que eu vou deixar o link na descrição Se eles assistem para vocês tentarem entender os fundamentos básicos O manual aqui explica Vamos supor, esses dois fios amarelos bem separados É do bloqueio da bomba, da bomba elétrica O que faz bloquear o carro, ou é a bobina, ou a ignição, ou a bomba elétrica Então eu vou deixar eles separados Porque a gente não vai instalar eles agora Esse daqui é o fiozinho do bloqueador Aquele que você aperta assim, ó E deixa escondido, tá? Beleza A gente começa a instalar o bloqueador Eu, pelo menos eu, né? Ó, começa a instalar pelo positivo Que é o vermelho O negativo é tipo o som do carro O negativo Vamos ver esse manual aqui, ó Vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui, ó Eu sei de cabeça porque eu já instalei esse bloqueador quase 11 anos Então não tem como nem esquecer Mas eu vou mostrar aqui com o manual para vocês, ó Ó, o vermelho aqui, ó É o positivo, ó Que vem da bateria, ó Logicamente você não vai pegar na bateria Você vai pegar aqui na caixa de fusível Positivo O preto Vamos achar o fio preto aqui Ó, o preto, aterrar Você está vendo aqui, ó Aterrar na lata Que é o terra, o básico Aí quem tiver dúvida assiste o outro vídeo O preto, tá aqui Os dois fios já vão supor que está instalado Eu vou instalar e vou mostrar para vocês Vamos lá, o marrom Você só vai ligar Três fios, ó O marrom é o pós-ignição O que é pós-ignição? Vou mostrar para vocês aqui, ó Eu vou mostrar na prática para vocês O pós-ignição É um fio que passa Quando você liga a chave do carro aqui, ó Aqui, ó O meu dedo aqui Quando você liga a chave do carro Passa corrente em um desses fios Quando você aciona O relé aciona Entra a corrente E volta Ou você pode pegar na ida ou na volta Então, aqui vai passar uma corrente Que é a mesma coisa que o positivo Para que serve o pós-chave? Está até escrito aqui no manual Pós-ignição Que quando você liga a chave O bloqueador, ele liga Entendendo que você tem que apertar o botão Se você não apertar o botão Ele vai bloquear, entendeu? Então, por isso que serve o pós-chave Para entender Que você está ligando o carro Porque senão o bloqueador vai continuar desligado Senão ele acaba roubando carga, entendeu? Então, basicamente é para isso O fio marrom serve para acionar o bloqueador Tipo o remote do som, entendeu? É um jeito bem simples de explicar É um jeito básico Então, não adianta eu falar a forma técnica Que vocês não vão entender Eu aprendi assim Eu vou ser bem sério Eu aprendi a instalar o bloqueador E em menos de uma semana Eu já sabia instalar sozinho em um carro Então, e ninguém me ensinou dessa forma, entendeu? Então, é basicamente positivo, negativo E o pós-ignição O bloqueador já está funcionando Só que assim Ele não vai bloquear ainda nada Porque está faltando ligar o outro fio O fio laranja aqui Nem todos os bloqueadores são iguais Estou explicando aqui de acordo com o manual desse bloqueador O outro bloqueador Começa sempre em um bloqueador simples Não vai pegar um bloqueador que tem 10 fios Que vocês não vão conseguir ligar O laranja é o fio que liga no botãozinho Sabe aquele botãozinho que você aperta? Para ele lembrar que você é o dono do carro Você apertou o botão Ah, então é o carro Vamos supor, o bloqueador é uma pessoa Ele entende que você é o dono do carro Então, você apertou o botão do bloqueador Ele vai funcionar E esse fio cinza aqui, ó É um interruptor de porta O cinza aqui, ó Vamos lá, cadê? Aqui, ó Interruptor de porta Interruptor de porta Então, basicamente Para o bloqueador funcionar Você tem que ligar só esses 5 fios Então, não é uma coisa Nossa, que desesperador Eu vou mostrar para vocês aí na prática E vocês vão entender O que eu estou falando para vocês, entendeu? Eu vou começar a instalação E esse fio aqui nada mais É que o bloqueio da bomba Esse amarelinho aqui Esses dois aqui é o bloqueio da bomba Ou da bomba Ou da bobina e tal E no YouTube aí Sempre ensina onde ligar a bobina O fio de bloqueio da bomba Mas eu vou ensinar desse carro Só que em outros carros Pode ser que é diferente Mas eu vou ensinar Como vocês vão achar ele Em outro carro, beleza? Galera, eu vou ensinar vocês O jeito mais fácil De identificar O positivo, o negativo e o pochado Está vendo aqui? Está bagunçado É que assim Parece que está tudo bagunçado Porque eu despluguei A caixa de fusível Está vendo? Todo carro atrás da caixa de fusível É essa bagunça aqui Que não tem o que fazer É assim mesmo Então, você colocou a caixa de fusível No lugar Ficou lindo de novo Atrás é assim Eu tirei para vocês Tentarem entender De repente se você não conseguir Desmontar seu carro Aqui é onde vai a ignição Então, o que acontece? Quando você liga Quando você liga Quando você liga a ignição Primeira coisa Se você não tiver conhecimento de nada Leve para um técnico instalador Mas se vocês querem aprender mesmo Então acompanha Está vendo? A aterramento está aqui E o teste está aqui Vocês têm que saber Pelo menos isso Agora O que vocês vão estar pegando e fazendo? Você está vendo aqui A chave está ligada Aqui Esse comutador Ele tem positivo Ele tem pós-chave E geralmente tem negativo Então, o que acontece? Você está vendo aqui Não tem corrente A única corrente que tem É o corrente contínuo Que é aqui Está aqui Do comutador Se não tivesse a corrente contínua Ele não ia acionar o pós-chave Nenhum lugar aqui tem corrente Não tem corrente Não tem corrente Não tem corrente Não tem E não tem Agora O que você vai fazer? Você vai ligar a chave Sem dar partida Virou a chave Não virou? Agora você vai testar Onde tem corrente Aqui tem pós-chave Aqui tem pós-chave Aqui tem pós-chave E aqui tem pós-chave Só que assim Geralmente você pega Eu vou te dar uma dica para vocês Vocês pegam o pós-chave Do fio mais grosso que tem Então você está vendo? Vou mostrar para vocês Se vocês quiserem testar no multinho Você está no multinho Vou desligar Desliguei a corrente Acionou a corrente Desliguei a corrente Acionou a corrente Então basicamente Aqui eu já tenho três fios Eu tenho o positivo Que é o que vem aqui de baixo Não vai por cor É o mais grosso Corrente Aqui eu tenho o positivo Aqui eu tenho o pós-chave Agora eu vou mostrar para vocês Como faz para vocês acharem o negativo Aí pessoal Já liguei três fios Vou mostrar para vocês Eu testei o positivo Eu vou soldar Eu não tirei daqui ainda Porque eu vou soldar Testei o pós-ignição Que é o pós-chave Quando você aciona a chave Ele liga Então eu identifiquei esse fio E esse fio Testei com o multinho Aqui está dando 12 E aqui está dando 12 Também a mesma coisa Certinho Então a corrente é estável Se vocês quiserem instalar aqui Dá para instalar Se vocês quiserem instalar aqui No chicote aqui embaixo Do carro Também dá para instalar Todo carro passa chicote Do lado esquerdo do carro Por que eu optei por instalar aqui? Porque eu desmontei tudo Para mostrar para vocês Quando eu instalo o alarme Eu não desmonto tudo Igual eu desmontei aqui Eu desmontei a tampa do volante Embaixo aqui A tampa Desmontei a tampa São só 3 parafusos E tirei 2 parafusos Aqui da cara de fusível Esse carro é um Fiat Pode ser estrada Palio Sena É tudo a mesma coisa Aí você fala assim Ah o ladrão vai achar Assim Eu vou ser bem honesto O cara que furta carro Ele tem tempo Para procurar o alarme Agora o cara que assalta Mete o revólver Ele não tem conhecimento De parte elétrica E outra coisa Se vocês esconder bem os fios É mais difícil deles achar Mas não é impossível Entendeu? Mas isso daí evita Algum tipo de assalto Eu mesmo já tive vários clientes Que foi salvo por causa do bloqueador Não perdeu o carro Entendeu? Então pessoal Eu já liguei Vamos lá Eu liguei esses 3 O positivo e o negativo Vou mostrar onde eu liguei o negativo Para vocês Vocês vão entender Vocês estão vendo um Cadê aqui? Você está vendo um parafusinho aqui? Opa Aqui é um parafuso Uma porca na verdade É um parafuso e uma porca Está vendo? Eu tirei essa porca E coloquei um fiozinho Terra aqui O terra aqui Você está vendo? O terra eu coloquei Nessa porca aqui Se vocês Sabe o que significa o aterramento? O aterramento é a parte da lata do carro É a parte da lata do carro Aqui é um aterramento Se vocês quiserem fazer o aterramento aqui embaixo Subir o fio Só que é mais fácil do ladrão achar Entendeu? Então geralmente eu coloco tudo escondido O aterramento aqui Soltei a porca Coloquei um terminalzinho olhado E prendi ele lá bonitinho Você tem que olhar se não tem tinta nada Para dar o aterramento Então basicamente Três fios está ligados O que agora eu vou ter que ligar? O cinza e o laranja É bem simples É bem simples O cinza e o laranja Agora eu vou estar passando um fio aqui Para me ligar Ah, outra coisa pessoal Geralmente vocês precisam de retalho de fio Pode ser de alto-falante Pode ver como esse retalho está aqui Eu estou usando Então vocês podem usar retalho de fio de alto-falante Vamos supor Só que tem que ser da mesma espessura do fio da alarma Aqui é um fio de alto-falante Eu uso para poder alongar os fios Porque os fios de alarma e bloqueador Eles são muito curto E se vocês emendassem tudo curto Vai ficar ruim para vocês Estarem identificando Entendeu? Então o positivo e o pós-chave Aqui eu não alonguei Mas agora o negativo aqui eu alonguei Pode ver que tem uma emenda aqui Eu alonguei ele Porque ele ficou muito curto Aí ia ficar muito ruim De esconder ele depois Então eu vou estar alongando agora O pós-chave O pós-chave não O interruptor de porta E o fio do botão do bloqueador Pessoal Já ligamos o positivo O negativo E o pós-chave Agora a próxima etapa Aqui ó É ligar o interruptor de porta Você está vendo aqui ó Interruptor de porta O que é o interruptor de porta? Quando o bloqueador Para ele bloquear Vamos supor O cara mete um assalto E você num farol Para ele bloquear Você não vai apertar botão nenhum Você vai abrir e fechar a porta Abriu e fechou Aqui vai acionar o bloqueador Se você não apertar o botãozinho Da chave geral de emergência dele Que você Que é do proprietário É... O que vai acontecer? Vamos supor Seu carro está fechado O bloqueador está funcionando Está o motor ligado Quando... Vamos supor O ladrão... Isso é só um exemplo O ladrão vai te assaltar no farol O carro... Ele vai abrir a porta Abriu a porta Fechou Ele vai entender Que você tem que apertar o botãozinho É... Do start De novo Porque se você não apertar o botão do start Depois de em torno de 40 segundos A 1 minuto e 20 Ele bloqueia Entendeu? Então... O bloqueador Ele precisa estar ligado um fio No interruptor de porta Esses da Fiat São dois fios Agora a maioria dos carros Só são um fio Tem alguns carros que é na fechadura Aí já é um pouco mais complicado Mas usa interruptor de porta Isso chama interruptor de porta Esse... Esse botão aqui É o mesmo da luz do teto É aperto e solto Aperto e solto Aperto e solto Aqui é a mesma coisa Ele vai gerar Essa energia de aterramento Quando você aperta Você deixa ele neutro Quando você solta Ele dá aterramento O que que acontece? Tá vendo aqui? Ó... Esse... Ah, detalhe pessoal Quando vocês for tirar o interruptor de porta Vê se tá limpinho Eu limpei já aqui Que senão não dá contato Entendeu? Quando você solta Ele tá neutro Pode ver que não tá passando corrente Quando você volta A corrente daqui Passa pra essa casa aqui Entendeu? O aterramento Basicamente, né? Eu falo corrente Porque é o aterramento Aqui Ele vai passar aqui E entender aqui Que deu o aterramento Então isso vai tá acionando o bloqueador Então eu vou ligar o fio aqui Do bloqueador aqui E eu já volto a gravar pra vocês Pessoal, eu vou mostrar pra vocês Mas não tem problema Mas não tem problema Isso daí é normal É uma margem de erro do multímetro Eu vou soltar Vai dar o aterramento Agora O positivo tá ligado direto O aterramento Tá aqui no botão O que que eu vou fazer? Agora eu vou tá soltando Soltei Tá passando carga O terra Apertei Cortou o terra Soltei Tá dando terra de novo Entendeu? Então isso faz acionar o bloqueador Beleza? Aí pessoal Já liguei o sinal de terra Aqui do interruptor de porta Passei aqui pelo chicote Original aqui Ah pessoal Sempre Tente esconder o máximo Que você puder do fio Mantenha o máximo De originalidade Aqui ainda tá aparecendo O azul aqui Mas eu vou subir Com a fita isolante Até lá em cima E vou travar bem no cantinho Aqui ó Pra parecer que é fio original Porque aqui passa o fio original Tem dois fios passando aqui Original Entendeu? Então eu vou deixar ele presinho Aqui no canto A pessoa Vamos supor O cara que furta o carro Ele vai chegar Vai olhar Vai parecer que é original Então ele não vai conseguir Identificar onde tá o bloqueador E o fio azul chega aqui Eu passo por cima Tá vendo? Ele tá ali atrás Vai parecer que é um fio original do carro Então o interruptor de porta Já liguei Que é o cinza Desse bloqueador De outras marcas Pode mudar a cor Então basicamente Pro nosso bloqueador funcionar Só falta o fio laranja Então beleza? Vou tá ligando ele aí Vou mostrar pra vocês O interruptor tá ligado Liguei aqui no fio verde Que o terra entra aqui No pin aqui E volta no verde Se você ligar no preto O que que vai acontecer? Eu tô falando linha Fiat A maioria dos interruptores de porta Só tem um fio Então você vai ligar nesse fio mesmo Como o da Fiat é diferente Alguns modelos da Fiat Ele tem entrada e saída A maioria dos carros Eles só tem O sinal Entendeu? Vamos supor Você fez isso Deu o té Você fez isso Acabou o té Fez isso Deu o té Acabou o té Então basicamente é isso A hora que aparecer a oportunidade De algum carro aí De a gente instalar Que tem um fio só Eu vou mostrar pra vocês Beleza? Então falta ligar mais o laranja aí Eu vou começar a ligação agora Então pessoal Agora chegou a hora do botãozinho Sabe botãozinho start Que toda vez que você parar o carro Abre a porta Tem que apertar Tá aqui Ele tá na mão Eles são dois fios Tá vendo? São dois fios que ligam Então pessoal Esse fio é muito pequeno Pode ver Tem no máximo Aqui uns Trinta centímetros Então não vai dar Pra você ligar direto Aqui E depois esconder Ele vai ficar muito curto Entendeu? O que eu faço? Eu pego um fio duplo De alto-falante Esse fio aqui De alto-falante Vou embolar ele aqui Pra você ver Aqui é um fio de alto-falante Eu alonguei aqui No mínimo um metro Entendeu? Então o que você vai pegar? Um fio do bloqueador Aqui do botãozinho Um fio do botãozinho Aqui Um fio desse Você vai ligar No fio laranja Aí você fala Puta Vai sobrar esse outro fio Aqui Vai sobrar esse outro fio Eu não sei onde Eu vou ligar ele Esse outro fio É ligado no aterramento O que você vai pegar e fazer? Como você emendou Dois fios de alto-falante Vamos supor Tá tudo ligadinho aqui Tá ligadinho aqui no botão Os dois fios Não tem lado Você pode colocar qualquer lado Aí o que acontece? Tá os dois fios aqui Bonitinho Ah beleza Já liguei esses dois Já alonguei aqui Tá? Então você vai deixar De ladinho aqui Aí vai ter os dois fios pra ligar Um você vai ligar no laranja E o outro É um sinal de aterramento O que que acontece? Quando você apertar o botão Ele manda sinal pra central Que entende que você acionou O bloqueador Então ele não vai morrer Aí você fala Mas onde eu vou pegar Esse outro terra? No mesmo fio aqui No mesmo fio Que é ligado O aterramento do bloqueador Onde é naquele parafusinho Que eu mostrei pra vocês No começo do vídeo Então o que que você vai Tá pegando e fazendo Você vai tá pegando Descascar aqui Na verdade não precisa nem ter isolado Mas eu acabei isolando Porque eu esqueci dele Ó Vou descascar ele aqui Com o descascador Que é mais fácil Ixi, tá difícil Aí descascou Deu trabalho Mas descascou O que que eu vou fazer? Vou tá ligando O aterramento do botão Junto com o aterramento Do alarme Pessoal Vou ensinar pra vocês Outro segredo aqui Pra vocês descobrirem Onde é o fio da bomba O bloqueio da bomba Tudo Eu vou No futuro Eu vou passar uma tabela Pra vocês Que eu tenho quase De todos os carros De cabeça Quase todos os carros Não A maioria dos carros Popular Celta, Corsa, Gol Palho Eu tenho tudo de cabeça Essas cores do fio Então eu não preciso Ficar procurando muito Mas eu vou mostrar Pra vocês É um jeito de testar Eu quando eu não lembro Eu faço isso Ó Geralmente o fio Que vai pra bomba É um fio meio grosso Aqui Provavelmente Aqui é uns 2,5mm Esse fio fino Não pode ser da bomba Porque a bomba Precisa de uma corrente estável Entendeu? Então o que que acontece? Você vai pegar o teste Um teste Tá vendo? Esse teste tem uma ponta bem fina Você vai furando o fio E testando Eu vou falar como que testa Eu como sei a cor que é Vou colocar aqui O do Palio mesmo Da Fiat Desse ano de carro É marrom com listra branca Ó Eu vou ligar a chave aqui Só pra vocês entenderem Ó Ó Ó A lâmpada acende E vai apagar Tá vendo? Injetou gasolina Como eu não dei partida Então ele acendeu e apagou Você espera O que que acontece? Aí de novo Ó Acendeu E apagou Agora quando você dá partida Ele liga de novo Eu não vou dar partida agora Porque O fio aqui tá solto Ó Entendeu? Então o que que acontece? Se é uma corrente que passa E corta Ó Então você sabe que esse é o fio da bomba A bomba faz barulho E acende aqui E a hora que a bomba para de fazer barulho E corta o sinal Você pode tá ligando aqui ó Geralmente o fio da bomba Ele passa pela coluna do lado motorista Passa aqui na parte do pé Aqui ó Vocês podem tá achando aqui Nesse monte de fio aqui ó Nesse monte de fio Então pra você saber qual que é o fio Você tem Tem outro jeito de saber qual que é o fio também da bomba Você vai ter que ir lá atrás Olhar mais ou menos Qual que é a cor que sai na bomba Ou se não você testa por aqui Vai furando o fio É rápido fazer isso Então cuidado pra não furar a mão Você vai furando o fio aqui Pra descobrir qual que é o fio da bomba Ou também você pode vir pela caixa de fusível Aqui ó Tá subi ó Como eu já sabia A maioria do fio da bomba Sempre passa pela caixa de fusível A maioria deles Ó Eu já deixei cortado aqui ó Pra facilitar pra mim ó Ó Deixei cortado Esse é o marrom com o branco ó O fio da bomba Se eu cortar aqui ó Eu cortei o chicote original É igual o carro se for na garantia Não faça isso Porque senão os caras depois tiram Se deu algum problema no carro Ó Então o que que eu vou fazer Sabe esses dois fios amarelos aqui ó Eu vou Eu fiz o Eu Fiz ó Eu alonguei um fio aqui ó Eu alonguei um fio Pra não ficar curto Eu tive que alongar aqui também Os fios do bloqueador Geralmente a gente tem que alongar Passei um fio grosso Um fio grosso de dois e meio ó Passei um fio grosso aqui ó Um fio duplo Ó O que que eu fiz ó Pra você ligar o fio de bloqueio O fio original ele é ligado assim ó Ele é ligado assim É o que descasquei e cortei O fio original Que que eu tive que fazer Eu tive que cortar aqui com o alicate ó Cortei e descasquei Porque senão o carro não vai bloquear Aí você pega um lado do fio amarelo Aqui tá outro fio porque eu alonguei Você pega um lado e liga de um lado ó Vou ligar aqui só pra vocês verem ó Depois eu soldo Liguei um lado E outro lado Você liga o outro lado Não tem lado também não É Você pode ligar tanto faz um ou outro Não tem problema O importante é que vocês tem que separar ele Vocês não podem deixar junto Se vocês deixarem junto Não vai bloquear Então você separa ele O que que acontece Quando o bloqueador faz o bloqueio Quando o carro tá funcionando Aqui passa a carga direto Carga direto A gente tá cortando esse sistema Então vai passar a corrente Se o bloqueador Então pessoal Que chegou um cliente aqui É Vamos voltar o raciocínio Então aqui passa Quando você liga a chave Aqui passa a corrente Então o bloqueador A gente tem que cortar essa corrente Pra passar na central do bloqueador Você tá vendo aqui o amarelo Vai passar por essa central Isso que faz o bloqueio Entendeu Esse sistema aqui Tá ruim de plugar aqui Deixa eu plugar aqui Ah tá tortinho aqui Deixa eu desentortar Aí galera A central não tem como plugar errado Pluguei os dois fios aqui O fio da bomba Vai tá passando por aqui Vai tá passando por aqui Então quando o bloqueador bloquear Ele vai cortar o corrente da bomba Quando o bloqueador tiver funcionando Ele vai tacar a corrente normal Entendeu Isso faz o bloqueio Então é isso aí galera O bloqueador tá tudo ok Agora eu vou fazer o teste aqui E já volto pra gravar pra vocês aqui Galera É o primeiro teste que eu tô fazendo O botão do bloqueador tá na minha mão Eu não escondi ele ainda Vou dar partida no carro O carro não vai pegar Olha o barulho aí Ele vai pegar e vai morrer Não pega Olha o barulhinho que vai fazer O botão tá aqui Eu vou apertar ele Ouviu o barulho do relé do bloqueador Agora eu vou dar partida no carro Vai fazer o barulho da bomba De novo Vou dar partida O carro pega Entendeu Então quando o ladrão Vamos supor Chegar aqui Pra abrir Fechar a porta O alarme Ele já vai bloquear automaticamente Se você não tiver Se vocês não apertar o start Ele vai bloquear Agora se você apertar o start Antes do carro bloquear O alarme vai funcionar normal Então pessoal A próxima etapa Que vocês vão fazer Eu não vou mostrar pra vocês Porque aí é privacidade Porque a gente não sabe Da índole de todo mundo Eu vou estar escondendo A central no carro Vou estar escondendo Você passa uma espuma Esconde pra manter a originalidade Olha o fio do bloqueio da bomba Aqui Eu vou soldar e isolar E o fio do botão Eu também vou esconder Pessoal Tem vários lugares Pra você esconder Um fio de um bloqueador no carro Tem vários lugares Tem teto Borda de teto Tem lateral de porta Tem aqui embaixo Tem ali perto do freio de mão Ali atrás Tem ali na alavanca Tem ali embaixo Tem vários lugares Pra você esconder o botão Entendeu? Então eu ensinei os princípios básicos Da instalação de um bloqueador O bloqueador é bem simples São os cinco fios elétricos E o fio da bomba Só que é o amarelo Esse é considerado um fio só Esses dois E são somente esses cinco fios Positivo Ou positivo vermelho Negativo preto Pós-chave o marrom Cinza É um interruptor de porta E o laranja Olha lá Olha o barulhinho Bloqueando Vai morrer Morreu o carro Eu deixei de propósito Então é isso aí galera Eu acho que o vídeo Vale um like aí Vale um comentário aí Se você tiver dúvida Se eu puder responder Eu vou responder Igual eu sempre falo Gente Eu não ganho nada Pra estar ensinando Eu estou ensinando De bom grado E outra coisa Divulga meu serviço Eu não ganho assim Tipo Ninguém me paga Quando eu fui fazer um curso Eu paguei pra fazer Entendeu Então eu estou ensinando Pra vocês de graça Então pessoal Se você tiver dúvida Pesquisem Pesquise que existe Hoje tem tudo na internet Pesquisem Não perca tempo em Whatsapp Não perca tempo em Facebook Vocês querem aprender alguma coisa Estudem Pesquise Tudo tem na internet Beleza galera Então basicamente é isso daí Eu agora vou estar montando aqui Vou mostrar o serviço finalizado Pesquise que eu estou ensinando